E funcionários de uma empresa multinacional fechou as portas aqui em Blumenau, fizeram uma manifestação na manhã de hoje, são mais de 160 pessoas que ficaram sem emprego e eles tentam, eles temem agora não receber os direitos trabalhistas. Então a gente tem informações pra você agora com a Danúbia de Souza, ela tem informações pra gente, pode botar. São cerca de 160 trabalhadores que foram pegos de surpresa. Eles chegaram na empresa e encontraram as portas fechadas. A RR Donnelly é uma multinacional do setor gráfico e anunciou o fechamento das três unidades no Brasil, sendo duas em São Paulo e uma em Santa Catarina, em Blumenau.